A CIDADE NO BRASIL Antes da Era do Ocaso dos Deuses, uma lenda ergueu-se para reclamar o seu lugar entre eles. E embora Kratos se tenha sentado no trono como um novo deus da guerra, ele foi assombrado por visões da sua família. Uma família que ele próprio assassinou. Mas as mãos da morte não o conseguiriam derrotar. As irmãs do destino não o conseguiriam controlar. E nesse dia, o homem, a lenda Kratos, terá a sua vingança. Eu curei o fim deste caos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau.